Entre os investigados em todo o país estão prefeitos, servidores públicos e funcionários da saúde que teriam privilegiado pessoas que não fazem parte do primeiro grupo de vacinação. A prioridade nesse momento em que poucas doses chegaram aos estados e municípios é vacinar os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente no combate à covid e idosos que vivem em instituições de longa permanência. Mas autoridades, parentes e amigos de políticos estariam sendo vacinados. Em Goiás, uma denúncia vem de Pires do Rio. O secretário de saúde passou a esposa na frente dos demais cidadãos. O município recebeu apenas 280 doses. Ele foi notificado para apresentar explicações e gravou um vídeo pedindo desculpas. Quero me redimir por tudo o que aconteceu. Eu peço desculpas a Deus e peço a ele, imploro a ele, que ele aceite as minhas escusas. E foi com o intuito apenas de resguardar e preservar a saúde e a vida da mulher da minha vida. Sou capaz de dar a minha própria vida por ela. Foram distribuídas no Brasil até agora 6 milhões de doses da Coronavac. Mas só para vacinar esse primeiro grupo prioritário seriam necessárias 14,9 milhões de doses. Furar a fila nesse momento não é só falta de caráter, de empatia, é crime. O servidor público que permite ou facilita a fraude pode responder por improbidade administrativa. Se ele realmente não cumprir aquilo que o Plano Nacional de Imunização determina, o Ministério Público vai agir. Aí ele será submetido ao rigor da lei. Já foi orientado aos promotores do interior de Goiás que fiscalizem, para que a lista de prioridades estabelecida pelo Plano Nacional de Vacinação seja seguida à risca. Emitimos orientações aos promotores de justiça nas comarcas do estado de Goiás para que possam atuar de forma mais eficaz, observada a realidade local. Qualquer pessoa pode denunciar a ouvidoria do SUS pelo telefone 150 ou direto ao Ministério Público se flagrar ou souber de alguma irregularidade. É o cidadão quem vai atuar como principal fiscal desse tipo de situação. Importante que essas denúncias venham acompanhadas de elementos concretos, vídeos, áudios, fotografias que indiquem a pessoa que tenha praticado a conduta. E a partir daí serão tomadas todas as providências necessárias para a apuração do caso. Então, vamos lá.